A proposta de orçamento, hora e discussão é uma proposta ajustada ao novo paradigma que atualmente vivemos. Uma proposta que encerra em si mesmo grandes desafios a quem governa, deixando ao mesmo tempo uma palavra de esperança quanto ao futuro. Esperança é essa que se concretize a vários níveis e, em particular, no reforço das respostas sociais e de saúde, no desagravamento fiscal e na criação de condições que promovam a necessária retoma económica e o emprego. Tal como desde a primeira hora, mantemos e reforçamos o nosso compromisso com a Madeira e com os madeirenses. Neste orçamento, criamos condições para continuarmos a cumprir as nossas promessas e a encontrar novas soluções para os problemas que nos afetam. Lamentamos ainda assim que tínhamos de continuar a fazer esta caminhada sozinhos, ignorados por um Governo da República que mantém a sua falta de solidariedade e de respeito pelo nosso povo. Que nem nas piores circunstâncias, como aquelas que este ano vivemos, foi capaz de assumir as responsabilidades e de fazer o mínimo, repito, o mínimo, para apoiar ou sequer minimizar o sofrimento e as dificuldades da nossa população. Temos um Primeiro-Ministro que governa Portugal com base nos seus interesses político-partidários e não com o sentido de Estado que lhe competia. Temos um país que o país resume ao seu território continental, tanto mais que agora também nos Açores deixou de ser poder. E é lamentável que esta postura discriminatória continue a contar com a cumplicidade dos que, aqui nesta Assembleia e fora dela, continuam a estar ao lado que nos prejudica em vez de defender a Madeira e os madeirenses. Aliás, não deixa de ser contraditório que a este Orçamento Regional, o Partido Socialista, apresente mais de 70 propostas de alteração. Quando o Orçamento de Estado, que adiaba soluções fundamentais para o nosso futuro, apenas e tão só apresentaram duas alterações e votaram contra todas as propostas da Madeira. Inclusive, aquelas que aqui usaram como bandeiras eleitorais em 2019, como é o caso do subsídio de mobilidade. Na prática, os socialistas da Madeira reclamam e exigem ao Governo Regional aquilo que deviam exigir ao Governo da República, mantendo-se o partido de dois pesos e duas medidas, que é, quer aqui e que no concorrente reprovam. Aliás, hoje, na Assembleia da República, mantém-se o impasse relativamente à solução para o Centro Internacional de Negócios, que o PS chumbou quando, há mais de seis meses, o Governo da República já podia ter resolvido o problema. Ainda assim, pergunto se existe alguma perspectiva de que, em 2021, a República possa recuar na postura discriminatória que temem em manter com a Madeira. E se antevê, pelo menos quanto ao Centro Internacional de Negócios, o Governo da República possa dar algum sinal de que, afinal, ainda vai a tempo de assumir as suas responsabilidades.